Antes de continuarmos com as novidades do Cruzeiro, se você não quer perder nenhum detalhe sobre o Cabuloso, então já deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Agora vamos prosseguir com a reportagem. O Cruzeiro continua a traçar o destino dos jogadores que não fazem parte dos planos do clube para a próxima temporada, incluindo aqueles que tiveram poucas oportunidades ao longo do ano. Um desses atletas é o zagueiro Lucas Oliveira, que recentemente deixou a toca da raposa devido à falta de espaço na última temporada. Lucas Oliveira foi emprestado ao Real Valladolid, outro clube de Ronaldo. O técnico Nico Larcamon comentou sobre a saída do zagueiro, explicando que a decisão foi tomada recentemente, considerando a oportunidade que surgiu para a carreira do jogador. Ele destacou que apoiou a decisão de Lucas, vendo-a como uma boa chance. Agora, a equipe avaliará se é necessário contratar um jogador adicional para a defesa ou se já possuem os recursos necessários, incluindo a possível promoção de Pedro. Pedrão. Agora, em relação ao mercado da bola, vocês conhecem Abner Vinícius? Pois bem, ele é um dos melhores laterais esquerdos do futebol espanhol e está no Betis desde 2023. Ele foi revelado pela Ponte Preta e se destacou no Atlético Paranaense, chamando a atenção dos clubes europeus. E agora, ele pode ser o novo reforço do Cruzeiro em 2024. Isso mesmo, não ouviram errado. Segundo o jornalista espanhol Ádria Moreno, o jogador de 23 anos foi oferecido ao clube mineiro pelo próprio Betis, que pode estar disposto a negociá-lo. E quem está conduzindo essa negociação? Ninguém menos que Ronaldo Fenômeno, o proprietário da SAF do Cruzeiro. Ronaldo, que é um grande admirador de Abner, está considerando fazer uma proposta pelo jogador, o que poderia mudar completamente o panorama do nosso time. Imaginem só ter um lateral de nível internacional vestindo a camisa celeste? Seria espetacular, não é mesmo? Mas vamos com calma, pessoal. Não se animem muito ainda. Essa notícia ainda não é oficial e depende de vários fatores para se concretizar. Abner, por exemplo, já afirmou que deseja permanecer no Betis, onde tem contrato até 2026. Além disso, o valor da transferência pode ser muito alto para os padrões do Cruzeiro, que ainda enfrenta dificuldades financeiras. Portanto, por enquanto, essa notícia é apenas uma especulação, embora possa se tornar realidade em breve. E vocês, o que acham? Gostariam de ver Abner Vinícius no Cruzeiro? Deixem seus comentários sobre o assunto. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficarem por dentro de tudo sobre o nosso time. Um abraço e até a próxima!